Sr. Presidente, diga-me uma coisa, não acha que o seu discurso era mais guião de campanha do que homenagem ao Morais? Sabe que eu não respondo que sim. Não, mas responda lá. Não me responde lá. Não me responde lá. O senhor que está em campanha contra mim. Não, diga lá. Desde o primeiro dia. Não digo, não, isso é mentira. Não acha que foi mais discurso de campanha do que o homenageado? Não quer responder. Acham que o Sr. Presidente conheceu hoje da Câmara assim a nono guião e trouxe o discurso da campanha eleitoral em vez de um discurso sobre o homenageado? Isto é um discurso que nós já estamos habituados a ouvir. Ah, é? Portanto, nós desligamos um bocadinho, ouvimos com respeito, mas para nós já é um hábito ultimamente. Pronto, está. É atentivo, é verdade. Um bocadinho, está um bocado gravado já. Pronto. Mas respeitamos de trabalho. Exatamente. Pergunte o que é que eu acho que o discurso de sábado. Não, não, eu ia perguntar. Acha que o Sr. Presidente hoje, quando saiu da Câmara, enganou-se no guião e trouxe o guião da campanha eleitoral? Deve ter sido. É provável. É provável. Mas foi um engano, então. Não sei se foi engano. Por menos não foi a propósito. O discurso, claro. O Sr. Presidente da Câmara hoje, quando saiu da Câmara, enganou-se e trouxe o guião da campanha eleitoral em vez de um guião sobre o homenageado. Nós, quando fizemos a proposta para que fosse atribuída a Medalha de Primeiro Municipal ao Sr. José Moraes, era com o objetivo de valorizar toda a obra que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos em prol do Conselho e das suas comunidades. De facto, fomos surpreendidos aqui com um discurso já de pré-campanha eleitoral, mas as circunstâncias são estas e, acima de tudo, o que importa é valorizar a medalha que hoje o José Moraes traz ao peito, que foi proposta pelo movimento. Bom, o Sr. Presidente Basílio Horta diz que eu distorço tudo, então que sejam os espectadores da Saleia TV a ver e ouvir o discurso do Sr. Presidente e depois cada um responde por si. Acham isto um discurso de homenagem a um empresário que acabou de ser condecorado? Ou um discurso de campanha eleitoral, aproveitando o facto da sala na Assafor a estar completamente cheia de pessoas que iam ali para homenagear o empresário José Moraes. Nós estamos completamente abertos, temos mecanismos de fiscalização em que a nossa gente pode fiscalizar a maneira como nós aplicamos cada centro, porque ela está no saco cada centro que aplicamos. Isto é uma importância enorme para nós. E também, obviamente, tem muita importância, muita importância. Eu nem sei como é que pode haver alguém, julgo que não haverá ninguém, que não entenda a importância enorme de sermos uma câmara com 400 mil pessoas. A Alfândega da Fé é número um, mas a Alfândega da Fé tem 6 mil pessoas, devem-se conhecer quais uns aos outros, o que não diminui, o que não diminui o mérito da minha amiga Berta, não diminui, mas é diferente a fiscalização de uma câmara com 400 mil pessoas. Na área muito importante de Lisboa que eu preside, que eu sim, eu preside, por mim, nós somos número um em toda a área em termos de Lisboa e Transparência. A número dois é Palmela. A número de Itá em 172º lugar. Isto deve-nos honrar a todos. A todos os munícipes, câmara e munícipes. E pertencemos a um conselho que é de cabeça levantada. Que tem transparência. Que não tem dívidas, porque as pagou. Quero-nos dizer que a nossa dívida da câmara hoje é 14 milhões de euros em termos do banco e para o ano serão 10 milhões. O que pagamos? Pagamos mais de 70 milhões de dívidas. Porque é importante fazer isso. Vocês sabem que é importante fazer isso. Porque quando se investe, ou se tem dinheiro ou se tem dívida, ou ainda alguém dá dinheiro. Eu penso que não é isso. Portanto, esta é a forma de fazer isto. Porque o poupamos, é verdade. É verdade que o poupamos, cortámos na despesa corrente mais de 70 milhões de euros. É verdade. Para poder fazer isto. Para poder ter esse dinheiro. Para podermos ter 84 milhões de euros para investir. Temos realmente 84 milhões de euros no banco. É verdade. Mas esse é o dinheiro que pode cumprir os sonhos. Esse é o dinheiro que não pode nos permitir sonhar. É o dinheiro que nos pode pagar aos nossos fundadores a dois dias. É isso que a nossa câmara faz. É isso que nos pode andar de cabeça levantada nos ministérios. Nas estrelas de Estado. Nós não precisamos. A única coisa que pedimos ao governo é que não perturba a nossa ação. A autonomia é cara e a gente quer. A autonomia é cara e a gente merece. E é por isso que temos os meios necessários para garantir e para pagar. É muito fácil dizer autonomia. Quando andamos nos ministérios não estendida, a pedir aquilo ali, nós não temos isso. Nós não temos todas as nossas dívidas. Podemos fazê-lo. E isso podemos investir. É verdade que podemos investir. E temos a investir. Só aqui em São João das Lantas. E o nosso querido amigo, o querido amigo que não se me alçava. Só no SEMAS. Este ano investimos 6 milhões. Até 2020, no SEMAS, investimos 16 milhões em São João das Lantas. Para quê? Para ter a etapa da Ludigana. As etapa todas que aqui faziam falta. 16 milhões são 10% do nosso orçamento. Abençoado dinheiro. Pode-se dizer, mas não precisa perder tanto dinheiro para tão pouca gente. Claro. Nós investimos onde as coisas são necessárias. Não é onde estão as pessoas. É onde estão as necessidades. O Conselho é solidário e há um. É um. É tão importante o cidadão de São João das Lantas como o mais rico cidadão da Vila de Sintra. Se calhar até necessita de mais atenção porque está mais longe do que ele cita. E esse é um aspecto importante. É claro que se pode dizer há. Mas realmente o nível de investimento per capita é baixo. É verdade que é baixo. É verdade que nós estamos em perúntico. É verdade. Mas sabem porquê? Porque nós temos 400 mil pessoas e 150 milhões de vendidos. 400 mil por cento de 50 milhões. Agora vejam-me em uma Câmara, como Cascais, que tem 300 mil pessoas e tem os mesmos 150 milhões que nós. Claro que tem que ter um investimento maior. E a Lisboa? A Lisboa com 500 mil pessoas e o orçamento de 800 milhões. É evidente que tem que ter per capita muito mais do que nós. Mas o que é importante é saber qual é a porcentagem do orçamento que se investe. Aí é que está. Qual a porcentagem do orçamento é que se investe. Quando uma Câmara tem 150 milhões de orçamento e investe 70 milhões no ano, eu quero saber qual é que eu investo mais. É evidente que nós temos uma Câmara enorme em termos territoriais, com muita gente, muitas necessidades, muitas necessidades e uma grande vontade de resolver, mas infelizmente não as podemos resolver todas. Mas uma grande vontade de fazer. Porque o que explica o mandato é o serviço. O que explica o mandato é o serviço. É o serviço partilhado. É o compromisso partilhado. É isso que explica o mandato. Não há outro. Finalmente, se me pede permitido chamar o meu caso, porque fui tudo o que um político pode ser. A minha ambição é acabar a minha carreira servindo o melhor que ser com erros, com ciências, das quais que se desculpa. Se alguma é aqui, se alguma foi, não me peço a consciência de nenhumas. Mas o que é importante é o serviço. Independentemente das ideologias, independentemente dos conflitos, se é normal a democracia, nós não podemos pensar todos o mesmo, mas o que é importante é que a gente se una naquilo que é essencial. naquilo que é essencial no nosso hospital, por exemplo. É essencial que estamos todos unidos. No nosso hospital de proximidade, esse grande sonho que vamos realizar, se Deus quiser, que vamos realizar os nossos centros de saúde, tudo aquilo que se tem que fazer em conjunto, que não é dar, nem beber, nem descer. É da nossa equipe, é para a nossa gente que temos de fazer isso. E é isto. E é isto que está na nossa frente. A solidariedade, eu sou um exemplo de solidariedade. O que o Quinta Nova tem feito aí? Tem feito, é o Quinta Nova, mas é também de todos. O furo de emergência social, que eu ia dar dias em Nova Iorque, quando fizemos agricultura, nós fazemos parte de um grupo de 32 câmaras a nível mundial, onde está Lisboa, Porta e Sintra, que é um grupo chamado de desenvolvimento inclusivo, que é uma nova visão sobre o desenvolvimento partilhada pela OCDE e pela Fundação Força, em que se diz que o desenvolvimento deve ser referido ao risco, mas também aos atores sociais que produzimos. Mas aí, cada câmara disse um exemplo. E nós demos o exemplo, dois exemplos. Damos o exemplo do Fundo de Emergência Social para os pobres entre os mais pobres, que ajuda a quem quer comprar o remédio, quem tem para pagar a renda de casas, e está agotado por milhão e 200 mil euros. Começou com 150 mil, lembra-se? 150 mil, depois tivemos que renovar mais de 50 mil, está a um milhão e 200 mil, e se calhar não chega. E depois, um grande projeto que a nossa câmara tem, que é uma coisa chamada Sintra Inclui. O que é Sintra Inclui? Sintra Inclui é dar emprego às pessoas que necessitam de cuidados especiais de Estado. Há pessoas que têm problemas sérios, problemas pessoais, e que têm menos de 50% de inabilidade, de incapacidade, nós arranjamos emprego. Com o quê? Através das nossas empresas e através dos pais em que nos pais inteiros. Portanto, espero vos dizer que, enquanto a política de emprego, porque a política de emprego demora tempo, enquanto a política de emprego não produz todos os seus efeitos, nós temos que ser solidários. e digo isso é que os nossos contribuídos na Câmara contribuem com cerca de 5 milhões de euros para a solidariedade para o Profit, para o Fundo de Emergência, para o Taxi Social, para o Tio Mato Grosso, e para o Tio Mato Grosso, e para o Tio Mato Grosso. Nós temos a apoiar os nossos bombeiros com 1,7 milhão em 1,7 milhão nos Estados Unidos. E, para além disso, eu mais, e na ontem, nas escolas de bombeiros, lá tivemos a perdação do nosso compromisso, é para isso que poupamos, é para isso que desejamos que o dinheiro dos contribuídos seja aplicado. É este o caminho. E o senhor é um exemplo deste caminho. Portanto, estamos aqui, por isso é que, quando o sustento foi feita, eu disse, vamos dar a medalha. Vamos dar a medalha a si, e esta medalha pode servir a todos aqueles que seguem o seu exemplo, que investem, que confiam na sua terra, que referem, distribuem-se o pobre, fazem-se o seu candidato pessoal, fazem-se a responsabilidade, bem-haja, da Estado do Rio, bem-haja, em nome dos munícipes, dois um abraço e para além da medalha, do respeito do que a gente está. Aplausos 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 Aplausos